É isso aí galera, começando então mais uma transmissão aqui pra vocês da Gamers Club, Liga Principal dessa vez de janeiro. A gente ia ter uma partida aí da Liga Profissional, acabou sendo cancelada. E aí a gente pegou essa partida aqui da Liga Principal entre Massive Damage e Demônio. Aqui uma partida bacana, Demônio que acabou de descer da Liga Profissional, né? Então a gente tem aí alguns jogadores bacanas, a Massive Damage vem aí com Slot, Felkzen, TheBorn, Mitch e Dimas. Enquanto a Demônio vem com King, Skulej, Hasek, Dandeus e o Ramon, o RMN. Eu sou o XRM e hoje tô sozinho aí, sem comentarista, abandonado aí nessa semana de Major pra fazer aqui essa transmissão. E bora então aí ver como é que vai se sair a equipe da Demônio aí que acabou de descer ali pra Liga Principal. Perdeu o FIPA, né? Que vai tá jogando com a INTZ aqui nessa Liga Principal. Então o FIPA acabou saindo aí também da equipe da Demônio. Vai jogar pela INTZ, que ganhou acesso na Liga Principal lá pela Liga de Acesso. Vamos ver aqui, olha só, já vai jogar um encontro aqui no comecinho, Skulej já leva melhor a equipe da Demônio, rapaz. Que tática é essa? Rush, pistol, quatro jogadores ali no caminho de rato. Mas olha só, olha a liberdade que eles deram aqui pro Slot pra plantar essa C4. Ainda tá com um pouquinho de receio, não sabe, obviamente, né? Dessa tática maluca da Demônio. Garantiu aí o plant da C4, Dimas marcando aqui a entrada da Liga. Vai dar cara, vai pegar três jogadores cegos. Já levou o primeiro e agora vai ganhando tempo. O Slot já leva mais um e Skulej finaliza ali. O Hasek levou ainda o Dimas antes de morrer ali pro Slot. Então vai ser um a zero pra equipe da Demônio. Que fez uma tática aí um tanto quanto inesperada, né, galera? Eu gostaria de ter um comentarista aqui pra pedir pra ele dar uma análise aí um pouquinho mais a fundo aí dessa tática. Não sei nem se ele conseguiria, né? Aquele famoso vamos que vamos, galera. Confia na mira e bora. Deu certo pra eles aí, mas garantiram o plant também, a equipe da TR aí, da Massive Damage. Então, pra eles também não foi tudo de ruim, né? Vamos ver agora como é que vai trabalhar então a equipe da Demônio aqui numa vantagem aqui de armamento. Aí, galera. Ó, o Dandeus já pegou. Galera, se tiver um som aí, o som do jogo estiver baixo, o som da narração estiver alto, enfim, alguma coisa aí. Vocês avisam aí que a gente vai arrumando por aqui, certo? E aí, duas kills já pra equipe da Demônio. Que vai saindo com uma vantagem. Vamos ver o fel que vem aqui. Pra cima do King, não. King se sai melhor ainda. Consegue se recuperar ali com pouca vida. Sobrevive com dois de HP. O Skullage agora leva o Dimas, que tava na caverna. E o TheBorn, o último jogador aqui da DMG. A sigla aí da Massive Damage. Vai ficar aqui salvando essa P250 por enquanto. Opa, valeu aí, Empório do Tenista. Falando bem aí da minha voz. E aproveita e faço aí o merchan aí do Empório do Tenista. Show. Vamos ver aqui agora como é que o TheBorn vai se sair nesse confronto. O Ramon leva a melhor pra cima dele ali. De ump. HS 2x0, então. Pra equipe da Demônio. Que começa melhor. Aqui no... Nesse mapa aqui, na Mirage. Liga principal. Fase de grupos. Valeu aí, Doc. Execute aí. Valeu, Flow. Um salve aí. E Gold's Play. O Jabá aí pro Gold's Play. Bora aí agora prestar atenção aqui no jogo. Vamos ver como é que vai trabalhar a equipe da Massive Damage agora. Que plantaram, né? Lembrando que plantaram. E olha só. O Mitch já levou ali pelo meio. Eu pus na câmera do Felkzen. O Mitch tava aqui por cima. Os dois fizeram a duplinha ali. Pra garantir essa kill. E... E garantiram aí pelo menos essa vantagem aí nesse começo de terceiro round. Vamos ver agora. Vai pegar o Ramon cego. O Mitch vai fazer a eliminação. E garante aí uma boa vantagem agora pra equipe TR. O Dandeus vai querer sair um pouco aqui da liga. Acabou dando ruim pra ele. O Slott chegou ali pelo caminho de rato pra eliminar o Skulej. O King caiu também pelo L. E agora só o Dandeus contra cinco jogadores. E agora sim a equipe da DMG consegue fazer um bom round. E garantir aí o primeiro pontinho pra eles. 2x1 no placar. E agora vamos ver como é que a Demônio vai reagir aí. Tá com dinheiro suficiente pra comprar M4 todo mundo. Acho que Alpe vai ficar complicado. Mas... Mas é isso. Salve aí pro Luiz Felipe. E... E bora... Pra esse quarto round. Salve aí pro Rodolfo Crepaldi. E é isso, galera. Vamos ver. Não dá pra ficar olhando pro... Pro chat o jogo inteiro, né? Vamos ver como é que vai trabalhar agora. Ih, rapaz. Já... Tá rolando um encontro ali pelo meio. Acabei perdendo aqui. Me perdendo aqui no mapa. Mas ali pelo meio rolou já um pouquinho de encontro entre as equipes. E acabou tirando um pouco de vida um pouco pra cada lado aí. Por enquanto tudo bem parelho nesse round. A gente vai vendo o Slot que vai chegando aqui pelo caminho de rato. Só marcando por enquanto. O Dandeus tá esperto nessa posição. E olha só. Aqui pela B parece que também tá rolando um encontro aqui do Dimas com o King. E o Slot também querendo agora sim. Avançar aqui pra cima dessa liga. Já vai fazer uma smoke. Pode ser uma passagem em direção ao L, hein? Tá com cheiro de L. O Ramon já leva ali o Felkzen. Sentiu aqui que realmente poderia ser uma tática ali em direção ao L. Já deu a cara ali pra deixar os jogadores da Massive Damage ali um pouquinho mais preocupados. E eles vão ficando um pouco encurralados aqui pelo meio. Porque uma hora ou outra essa smoke vai acabar. E vai complicar essa passagem deles. Mas o Slot pegou ali o Dandeus no fim da smoke, rapaz. E garantiu aí o 4 contra 4 de novo. O Skullage vai aproveitar de... De Bison pra avançar. E olha só que HS do Skullage de Bison vai pegar mais um. Será? Acaba ficando bastante lesionado aqui. O Skullage dá aquela recuada pra garantir aqui sua sobrevivência por enquanto no round. E o Slot continua adentrando ali pela liga. E vamos ver o Skullage. O Ramon já leva mais um Skullage de PP Bison. Leva o De Borne. E o Slot vai ser eliminado pelo Hasek. 3x1 aí pra Demônio. Que dessa vez jogou com um pouquinho mais... Um pouquinho mais safe aí. E garantiu esse pontinho pra eles. 3x1 no placar. Pra equipe CT que vai fazendo aí... Uma economia... Ainda não muito grande. Mas já tem um jogador com 5k. Outro com 3, outro com 2. Se ganharem mais esse round aqui, vão jogar a Massive Damage aí. Mais um eco. E vão começar a fazer uma economia bem interessante aí pro decorrer da partida. Vamos ver como é que o Hasek vai se virar aqui do janelão. Solta o spray por ali. Não encontra ninguém. Na verdade tirou um pouquinho de vida do Felkzen. Mas nada demais. O Ramon agora já vai avançar pelo L. Tem alguns jogadores ali atrás da carroça. E olha só a posição do Skullage, hein? O Deborn tá esperto. Skullage vai entrar de lado pra ele. E eliminado ali pro Deborn, que tava muito esperto na região do Palácio. E vamos ver aqui agora o Dandeus respondendo. Rushou o Dandeus ali. Levou o primeiro. Acaba eliminado na sequência pro Deborn, que já levou 2 agora nesse round. E o round vai ficando um pouquinho melhor aí pra equipe da Massive Damage. Que vai só aproveitando aí esses rushes aí da Demônio, né? É a equipe da Demônio que é conhecida realmente por ser uma equipe que joga aí com um estilo bem relaxado. Vai pra cima, avança mesmo. Os jogadores têm bastante liberdade aí. Confiam muito na mira individual de cada um aí. E a Massive Damage tá sabendo lidar com isso, né? Tá sabendo esperar esse tipo de avanço. Acaba errando agora essa Molotov o King. Ou não, né? O jogo ali embaixo justamente pra pegar os jogadores caindo do janelão. Leva agora o Myth. O Ramon chega por ali pra levar 2 jogadores. O Slot tá chegando pelo L pra tentar responder. Mas o Ramon faz um triple kill aí pra finalizar esse round na vantagem pra Demônio. Depois de sair aí com uma desvantagem de 2 jogadores. Consegue reverter a situação e ganhar aí esse round 4x1 no placar. Um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo, galera. Lembrando que a gente ia ter uma partida aqui da Liga Profissional. Entre Pro Gaming e Fire Gamers. A partida foi remarcada aí, né? Foi adiada pro dia 2 de fevereiro. Então estamos trazendo essa partida aqui da Liga Principal. E a DMG já vem avançando em velocidade pro Bombsite Dark. Tá liberado. E vai garantir o plant aqui nesse... Nesse forçado. Não é nem um forçado, né? Fizeram só pistolinhas. E vamos ver aqui o Skuleje que tava ali pela caverna. Quem vai garantir a eliminação pra cima do Dimas é o Hasek. O King leva o Mith e o Deborn chega ali por trás pra levar um. Mas já é eliminado e vai caindo a casa rapidamente da equipe da Massive Damage. Que pelo menos garantiu aí o plant da C4. Acho que pra eles não tavam... Era o objetivo. Com certeza esse era o objetivo aí desse... Desse round pra eles. Vamos ver se ele consegue salvar aqui essa P250. O Felkzen vai garantir aí essa pistolinha pro próximo round. E vamos garantir aí uma graninha extra pra poder comprar essa Alp aí. O Dimas. Quatro AKs 47. Se bastantes utilitários aí pra equipe terrorista trabalhar nesse round. Sétimo round da partida. Da Demônio vai vencendo por 5x1. E o Skuleje agora continua também com a sua Alp. Vamos ver agora o Dimas buscando aqui avançar. Olhando ali o janelão buscando essa primeira... Essa primeira kill não vai encontrando ninguém. O Skuleje... Posição interessante aqui, hein? Pegando um pezinho aqui dentro do Bombsite da A. Parece básica, mas eu não costumo ver o pessoal utilizando essa posição aqui não. Fica exposto ali pra liga. Agora... Mas tem uma vantagem boa ali na caverna. Olha só, agora entrando os jogadores. Acabou errando esse primeiro tiro o Skuleje. Agora sim acerta as pernas ali do Mitty. E consegue eliminação ali em dois tiros. Pra cima do jogador. Leva! Agora o Felkzen vai ser eliminado na sequência. E vamos ver como é que vai trabalhar então a equipe da DMG. O Deborn já levou dois jogadores. Vai levar o terceiro. E agora vantagem numérica pra equipe terrorista. Aqui nesse sétimo round. O Hazek vem chegando pela cabecinha. Eliminado também. E agora... Só o King pra tentar o clutch contra 3. E a C4 já vai sendo plantada. Garante ali aqui o pra cima do Deborn. Agora ele contra 2. O Dimas tá esperto já na posição dele. O slot que tá ali pela caverna também sabe da posição do King. Vai ficando complicado pra ele. Vai ter que levar um por um. Vamos ver se ele vai conseguir levar o primeiro. Vai eliminar ali o slot por pouco. E agora o Dimas que tá de alp. Errou aqui. Bala do King. HS de USP. Pra garantir o clutch contra 3. E defusar a C4. Sensacional. O King garantindo mais esse ponto aí pra demônio. Lindo clutch. Lindo clutch pra ele. Ele gostaria de ter um narrador, um comentarista aqui. Ao meu lado pra comentar essa... Esse round do King. Meu Deus. Levou ali o slot que tava na caverna por pouco. E aí depois na pistolinha. Contou ali com o erro do Dimas ali de alp. E garantiu um lindo clutch. Com um belo HS de USP ali. Sensacional. Aí a equipe da demônio vai garantindo o sexto ponto. E vai abrindo uma vantagem boa aqui nesse mapa. Olha só o Rasek sendo agressivo mais uma vez. Dessa vez levou a pior. E geralmente tem sido assim, né? A equipe da demônio às vezes perde um jogador aí no começo do round. Mas mesmo assim tá conseguindo se recuperar aí na desvantagem numérica. E por enquanto vai levando a vantagem. 6x1. Obrigado aí, Murilo. Uma honra aí. Ser comparado aí ao Bida, ao Otávio Neto, ao Cap. Os narradores aí que me influenciaram. Quer dizer, o Otávio Neto não que eu comecei antes dele no SES. Quer dizer, mais ou menos na mesma época. Mas com certeza ele é uma referência pra qualquer um, né? Realmente o cara é gênio, monstro. E tive a oportunidade de conhecer ele também. Muito gente boa. Vamos ver agora essa entrada aqui em direção ao Moscou. O Ramon levou dois jogadores. Eliminado agora pelo Dimas. O Dandeus já leva ali na sequência o Dimas. E continua aqui na vantagem então a equipe da demônio. E olha só. O Skulej já levou slot. Leva também ali agora o Deborn com sua Alpe. 7x1. Placar padrão aí do cenário brasileiro. E é isso, né? Demônio com uma boa vantagem. Vou pedir aí pro Mudinho dar uma comentada aí, galera. Meu comentarista aí. Peguei emprestado o comentarista do Cap. Mudinho. Pode falar aí o que tá pensando na partida. É isso aí, galera. Comentário sempre preciso do Mudinho. E agora a partida pausada. O TS caiu ali pra equipe dar massive damage. E vamos ver... E vamos esperar aí, né, galera? Aproveitar pra tomar aquela aguinha e deixar o Mudinho aí. Fazer os comentários dele sempre precisos aí. Nesses pauses da partida. É, realmente o Mudinho... Olha, realmente ele não tem palavras pra descrever. Acho que é o melhor comentarista aí do cenário. Disparado. Disparado, inclusive. Gostaria de ressaltar. Muito obrigado aí pela presença. E... E... E bora então pra esse nono round. Depois dessa análise precisa. Escolhei Gidandeus aqui marcando esse bomb site da A. Marcação padrão por enquanto. A não ser o Ramon que tá... Aí ficar, parece. Por enquanto aí no round. Aproveitou a pau. Agora sim, Ramon acordou. E tá indo lá pro bomb site da B. E... E... E realmente. Mudinho ficou sem palavras. Realmente. Depois daquela jogada ali do King. Mudinho ficou sem saber o que falar. E olha só a posição do Dandeus aqui. É um pezinho mais maluco que o outro. Dandeus solta o spray. Razeck chega por ali pra complementar. E vai caindo a casa da Massive Damage. Mas ainda garantem ali duas kills. O Deborn chegando pelo meio. E o Dimas recuando ali pelo palácio. Agora o Deborn foi eliminado na hora que eu troquei de câmera. E... E o King ali, né? Que tava de alpe. Não vi exatamente da onde que ele pegou. Acho que foi da liga ali, né? E... Enfim. Complicada a situação agora pro... Dimas. Pela equipe da DMG. Vamos ver aqui agora o Dimas indo pra cima do King. E vai ser eliminado pelo Ramon. Então, 8x1 aí pra equipe da Demônio. Lembrando, galera, que essa partida a gente tá transmitindo. Porque a partida da Liga Pro entre Pro Gaming e Fire Gamers foi adiada pro dia 2. Então, estamos transmitindo aí Demônio e Massive Damage pela liga principal. E logo mais às 11 horas temos Black Dragons e Pro Gamers. Pela liga profissional aí como tava no script. Certo? Então, bora aí pro décimo round. E vamos ver como é que vai trabalhar então a equipe terrorista agora. Que tem alpe nas mãos do Dimas. Quatro AKs 47s. E muitos utilitários. King mais uma vez sendo agressivo. E a equipe da Massive Damage tá muito esperta já nesse tipo de atitude. Olha só, o Dimas já caiu ali pelo rato pra pegar o Rasek que também tava agressivando. E o Skulej, rapaz. Agora que eu vi a arma que ele tá. Realmente tá ousado o menino aqui. Já garantiu a eliminação aqui com a sua Negev. O Dimas leva o terceiro jogador. E o Skulej não tá pra brincadeira. Chega aqui de Negev agora. Stat track ainda a Negev dele, hein. Não tem nem... Nem o que falar aqui dessa skin do Skulej. Sensacional. Mas tá com poucas kills ali por enquanto, hein. Vamos ver se ele aproveita esse round aí. Pra... Aumentar esse número aí do stat track. Já dá um pouquinho de hit. Ele parecia que deu hit, mas o Felkzinha ainda tá com 100 de vida. Agora sim, deixa ele com 2 de vida. Se vier pra cima dele, vai ser difícil não morrer pra esse spray de Negev. Já tirou bastante vida ali de mais um. Levou o slot. Leva também o Dimas. Olha só, agora vai levar o meet, mas não impediu o plant da C4. E o Ramon chegou ali pra levar com a sua alpe o jogador que tava no palácio. O Skulej de Negev. Leva 3 jogadores aí. Garante esse nono ponto da Demônio. Skulej. Ousado aí. Ousado é a equipe inteira da Demônio. Tá bastante ousada, né. A gente sabe. Quem acompanhou eles na Liga... Eles, né. Na Liga Pro também sabe que eles não costumavam fazer eco nunca, né. Enfim. É uma equipe que tem esse estilo de jogo aí. Maroto. É... Estilo ousado aí. Enfim. Não poupam... Aí exageros a equipe da Demônio. Agora, aqui pelo meio, vai começar a rolar algumas kills. O Ramon leva ali de alpe o Mif, mas não antes do Mif levar o Hasek. 4 contra 4 aqui nesse comecinho de 11º round. Já tá soltando tiro ali de Negev. Ah, não. Agora são duas Negevs. É ilegal. King no bomb site da B. E o Skulej no bomb site da A. Os dois de Negev. Acabei perdendo a kill do Ramon aqui, olhando essas belas armas aqui dos jogadores da Demônio. E vamos ver se a equipe da Massive Damage vai conseguir retomar esse round aqui. Agora que eles estão na desvantagem, né. 4 contra 3. Vantagem pra equipe CT da Demônio. Slot marcando o janelão. E agora pode querer avançar em direção à liga. O Dimas levou ali o jogador que avançou pela base TR. O Skulej pela A garantiu mais uma kill com a sua Negev. E o Dimas pegou o avanço ali na base TR. E agora, olha só o King pra pegar o Felkzen totalmente desprevenido com a sua Negev. Sem skin a Negev do King. Mas levou o jogador e foi eliminado na sequência pro Dimas. Agora o Ramon vai tentar dar uma de cordizeira aqui. Dois pulos pra tentar o tiro no ar. Acabou errando. Mas vai no ar assim mesmo. Acaba garantindo. Foi ele mesmo, rapaz. Ele mesmo que garantiu a kill ali pra cima do Dimas. No tiro aí aéreo de AWP. E... E 10x1 pra Demônio. Não tem mais muito o que comentar, né, Mudinho? Fala aí. O que você... O que você tá achando dessa partida aí, Mudinho? É isso. Então, bora aí pra esse round. O Dandeus já leva agora o Dimas de AWP. Olha só o Skuleja. Agora vai de 12 mesmo, rapaz. Não tem segredo, não. Vai de nova pra cima do pessoal. Já levou o primeiro. Vai levar o segundo, não. Eliminado ali pelo Felkzen. Agora o Dandeus acaba errando esse tiro. Mas o Hazek levou o slot e vai cair. A casa será? Pra equipe da Massive Damage? Vai sim, porque vai sobrar apenas o DeBorn com 9 de vida. Já levou ali o Hazek. E agora ele contra 2, né? Situação ali de 1x2, mas com 9 de vida fica muito complicado. Salve aí pro Caio Gamer. É nóis. Salve pra Ingrid Pereira Alves. E bora então acompanhar aí essa... Essa ousadia da Demônio, por enquanto, que tá sendo esse jogo. Agora o DeBorn consegue fazer o Plante da C4, que é importante aí, né? Garante uma graninha extra. Vamos ver se ele consegue fazer uma kill pra deixar em 1x1. Mais o Ramon ali de nova. Pega essa kill e garante aí mais esse round pra equipe da Demônio. 11x1. Salve aí pro Gabriel. Salve pra Ingrid. Já mandei pro Dupla Zombie. Pro Crisop... Crispe? Enfim. Salve pro Vinícius. Salve pro Otu. Bruno Carlos. Samuel Asbar. Jennifer. Enfim, galera. Não dá pra mandar salve pra todo mundo. Luan. É isso aí, galera. Vamos aí, prestar atenção no jogo agora. Vamos ver aqui o King avançando aqui com o Sonegave. Pegou a skin do Skullage. Dessa vez tá mais bonita, hein? Mas não conta pro Stat Track essa kill pra cima do Dimas. Já que a skin não é dele. Mas conta a morte aqui pro jogo. Então 5x4. Vantagem pra equipe da Demônio. Agora o Felcic responde ali pra cima dele. O Skullage vai de nova. Acaba eliminado. E agora o Hasek consegue levar um. Ramon também leva mais um. De Negev também. O Ramon vai eliminando um por um. E garante aí o 12x1. Realmente a equipe da Demônio tá jogando solto aqui. Essa partida não tem muito o que falar. 12x1. Tranquilo. Aqui o jogo pra equipe da Demônio. A equipe da Demônio acabou de cair aí da Liga Profissional, né galera? Então. E eles. Não é brincadeira não. Mesmo na Liga Profissional. Eles se começassem a vencer a partida assim fácil. Começava a dar umas dessas assim. De perder o respeito. O King agora leva ali o Felcic. Pelo tapete da B. O Dandeus leva o Mitch lá pela carroça no meio. O Skullage de Teco. O Skullage cada hora ele vai inventando uma moda nova, né? Agora é a Teco Teco. Já levou mais um ali pela A. E agora 3x2. Vantagem de novo pra Demônio. Que vem aqui rotacionando inteira pro bomb site da A. E o Dimas também tá vindo pra esse lado, né? Enquanto a C4 ainda lá com o slot continua aqui próximo ao tapete da B. Vamos ver o Dimas agora indo em direção. Aqui é o bomb site da A. Onde tá o Skullage, o SKL de Teco Teco. Vai pegar o KNG não. Deixou com 5 de vida. Mas ainda assim o KNG de Negev de muito longe. Garante a kill ali pra cima do Dimas. E agora o slot. Vai ficar sozinho numa situação. O X3 leva ali o Skullage que tava de Teco cravado aqui na passagem do L. Garante um belo HS ali o slot pra trazer pro 1x2. Mas o Dandels tava esperto na entrada ali do bomb site da B pelo L. E garante aí mais esse ponto pra equipe da Demônio que vem jogando fácil. Vem jogando aí tranquilamente. 13x1 no placar. E o Mudinho, ele ia comentar agora. Mas ele tá sem palavras pra comentar esse round. Vamos ver agora qual que vai ser a da vez. Olha só o Skullage, hein. Dual Beretas. Beretas duplas aqui. Pra tentar surpreender. Mas parece que vai ser uma entrada em direção ao bomb site da B. O King já foi eliminado. O Dandels responde. O Ramon aqui de Negev vai levar o primeiro. E agora com 19 de vida vai complicando pra ele. Mesmo assim ele... Olha só que lance do Ramon. Lançou o HE. Tirou a vida com o Negev. E depois o HE rebateu e eliminou o jogador. E agora só o Mitch e o Skullage de Dual Beretas. Garante o HS ali pra finalizar esse primeiro half da partida. Com 14x1 no placar pra demônio. Jogando tranquilamente. É galera. Vamos aí pra esse segundo half então. Vamos ver se consegue um comentarista aí pra próxima partida. Olha só que bala do Deborn ali pra cima do Skullage. Vamos ver agora a equipe da Demônio vindo aqui pelo caminho de rato. O Felkzen tá esperto aqui na posição dos jogadores. Já viu alguns jogadores pulando por ali. Agora tem também o Ramon ali pela cadeira. O Slot Smith e o Felkzen garantem uma kill cada um. E vão deixando esse round aí tranquilo aqui pra equipe CT. 4x1. E o King de Dual vai tentando acertar alguns tiros ali. Consegue dar um certo dano pro jogador ali pro Deborn. Mas vai ficando complicada ainda a situação. Pra ele vai ser o segundo ponto da Massive Damage. Agora que o Deborn já garantiu essa kill pra cima dele. 14x2 no placar. É galera, já tem comentarista, mas o Mudinho tá pedindo pra ser substituído. Vamos ver se o Champ vai entrar aí na próxima partida pra comentar com a gente. O Dimas garante aí uma kill pelo meio. Vamos ver se ele leva agora o Hazek de USP. Não, eliminado. Deixou o jogador muito miado. Tentou ir na pistolinha, acabou não garantindo e acabou sendo eliminado. Vamos ver agora o Slot respondendo pra cima do Dandeus. E 4x3. Vai ficando complicada a situação aí. Pra equipe da Demônio nesse round. O Deborn garante mais uma kill. Skulej vai ser eliminado ali no Tetris. E vai sobrar apenas o Hazek. Contra 4 jogadores. Novamente pela situação 1x4 aqui pra equipe da Demônio. Vai tirando pra qualquer lado e vai ser eliminado pelo Deborn. Que garante 3 rounds aí pra sua equipe. 14x3 no placar. E a gente não costuma ver a equipe da Demônio fazendo eco não, hein. Provavelmente eles vão forçar aí. Até o fim. É o que eu acredito. Reza a lenda que eles não fazem eco nunca. Então. Vamos ver aí qual que vai ser a estratégia dessa vez da equipe da Demônio. Que tá com uma desvantagem grande em armamentos. Vamos ver aqui o Hazek sendo eliminado pelo Mitch. Que já leva 2 jogadores. E vai garantindo o terceiro agora na Molotov. Levou o Ramon. E consegue já 3 kills pra ele aqui nesse round. Pega uma Tech Nine ali no chão. E agora quem vai encontrar jogadores da equipe da Demônio é o Deborn. Já levou o Skuleje. E vai sobrar apenas o King pelo meio. Eliminado pelo Dimas. 14x4 pra equipe da Demônio. A Massive Damage vai garantindo um round atrás do outro. Já são 3 em sequência. E mais um forçado da equipe da Demônio. Que realmente... Tá fazendo jus aí a... A lenda, o mito. Que a Demônio nunca faz eco. Mas agora sim o... É, não fiz... Sobrou uma graninha pouca ali. Mas realmente forçaram bastante. O pessoal da Demônio não quer saber de economizar não. Ali agora pelo caminho de rato garante a eliminação. Pra cima do Dimas ali o Dandeus. Vai pegar o pezinho aqui pra subir no janelão. Vamos ver se o Deborn parece que tá esperto. Acabou demorando muito pra subir. Ali o Dandeus. E complicou a situação um pouquinho pra ele. O Deborn tá esperto. Ainda nesse pezinho. E o Skuleiji já entrou ali no bombsite da... Ficou muito meado. Mas também deixou o slot com 22 de vida. Agora lá pelo janelão. O Deborn garante aqui o pra cima do Hasek. E vai... Ficando complicado de novo pra equipe da Demônio. Desvantagem aqui no América. Mas já tem o bombsite completamente dominado. Se bem que o slot tá chegando por ali. Vai garantir o plant da C4. O slot vai dar esse espaço pra eles. O Skuleiji vai ficar de lado ali pro jogador da Jungle. Agora sim ele vai dar a cara. Eliminado ali pelo Deborn. O King ainda garante eliminação pra cima do slot. O Dandeus leva também o Pelkuz. Olha só o King levando também o Deborn. E agora é um x1. É o Mith contra o Dandeus. O Dandeus já sabe da posição do Mith. O Mith também tem noção que ele tá por ali pela liga. Faz uma smoke pra favorecer ali a passagem. E agora vamos ver quem leva a melhor. Vai garantindo o varado ali. Aqui o pra cima do Dandeus o Mith. E vai ter tempo tranquilo pra defusar. Mesmo sem o kit. 14 a 5 no placar. E a Demônio quase quase nesse forçado. Conseguiu fazer esse pontinho chegar ao match point. Por enquanto ainda não. Cara a história da Demônio perder o respeito. Não é perder o respeito. É que a Demônio joga assim contra qualquer equipe. A Demônio joga solta. Eles não fazem eco. Rush é o memo. Vão tentar ganhar na mira. No individual. Esse é o estilo de jogo deles. Todo mundo sabe. E vamos ver então como é que vai trabalhar. Agora todo mundo de AK-47. Mas praticamente sem nenhum utilitário aqui. A equipe TR da Demônio. O Dimas já levou o primeiro ali pelo meio. Vamos ver aqui o Dandeus. Também dando a cara aqui pela carroça. O Skulej já vai avançando bastante aqui. Vai pegar o Deborn. Mas o Deborn consegue sobreviver. Agora sim o Skulej faz eliminação. O Ramon acaba eliminado pelo slot na sequência. E agora o Skulej leva ali o slot que estava na base CT. O Mith consegue fazer a resposta. E vai caindo um pra cada lado. Agora 2x2. Tudo igual aqui. Equilibrado. Mas o Dandeus está muito meado aqui pelo meio. E o Dimas já sabe da posição dele. Vai preferir mesmo assim recuar. Deixa o Dandeus fugir ali em direção à base TR. E o Dimas já vai se reposicionando aqui para o bomb site da A. Para tentar pegar algum jogador passando por aqui. O King está muito esperto com essa rotação do Dimas. E vai fazer uma smoke aqui para garantir o plant da C4. Achei que ele ia plantar para o L. Ia ser uma péssima decisão. Já que o Felczen está chegando por ali. E agora é 2x2. C4 plantada. O Dimas faz uma HL para cima do King. Deixa ele com 52 de vida. E agora o Felczen que estava chegando pela liga. Garante eliminação. O Dimas vai ficar um pouco cego. Mas já viu mais ou menos o posicionamento do Dandeus. Dandeus vai para cima do Felczen. Mas o jogador da DMG garante 2 kills aí no finalzinho. Para levar mais esse round para a equipe CT. 14x6 no placar. E pontinho. Um atrás do outro. Vai garantindo aí 5. Em sequência a equipe da DMG para... E sobrevivendo na partida. Parecia que ia ser um espanco gigantesco. Mas agora a equipe da Massive Damage já vai... Recompondo aí. Se recompondo e garantindo um pouquinho mais... De moral aí na partida. Vamos ver agora... Se a equipe da Demonia vai trabalhar com um pouquinho mais de cautela. Com uma prática um pouquinho mais desenhada. Ou vai ser esse rush maluco mesmo. O Skulej já leva o slot. Mas o Dimas levou o Hazek pelo meio. O Deborn está aqui dentro da liga. Pode marotar algum jogador. O Dimas cravado com 16 de vida. Mas ele tem visão da C4. Que pode ser importante. Olha só a posição do King. Que avançou pela base CT. Já levou o jogador por ali. O Dimas responde para cima do Ramon. 3 contra 3. O Dandeus já leva mais um ali pela liga. Leva o segundo. E agora só o Felkzen contra dois. Agora é vantagem para a equipe da Demonia. C4 plantada. O Felkzen vai tentando abrir aqui em direção à liga. Acaba entregando a sua posição. E vai ficar muito complicado para ele. Smoke por ali para tirar. O Dandeus dá a jogada. Vai para cima do King. Para tentar trazer para um x1. Deixa ele muito meado. Mas não garante eliminação. O Dandeus também já sabe da posição dele. Fica ali um pouco meado. Mas o Felkzen muito mais meado. Com 22 de vida. Complicado para ele. Vem para cima do King. Eliminado. E agora sim a Demonia garante. Esse 15º ponto. Match point. E o primeiro round aí. Jogando de TR. E agora vão ter dinheiro suficiente. Para fazer aí um excelente round. Coisa que eles não tiveram até agora. Em contrapartida. A equipe da Massive Damage. Aí a gente vê que não está com a economia tão boa. Tem uma Alp nas mãos do Dimas. Mas o resto da equipe. Não está com muita grana. Duas pistolinhas ali. Uma M4 e uma Ump. E se a Demonia já estava jogando para cima. Nos rounds em desvantagem. Imagina agora. Que está com uma vantagem muito superior no armamento. Vamos ver como é que eles vão trabalhar. Por aqui. O Skuleji vai avançando pela Smoke. Sem medo. E já vai querer dominar esse bombsite da A. Tem jogador aqui. Em cima da areia. O Slot garante aqui o para cima dele. E vai ter mais jogador aqui. O Ramon entrando também pela caverna. Tem também o De Borne. Que está esperto aqui na cabecinha com a liga. Já viu ali o Ramon pela caverna. E vamos ver como é que vai trabalhar. Agora o Mish vai para cima do Hasek aqui pelo Moscou. Garante eliminação. Pode rolar a entrada aqui para a liga. Para cima do De Borne. Vamos ver quem é que vai levar melhor. O Dandeus vem para cima dele. Não consegue eliminação. O Ramon sim consegue trocar ali para cima do Slot lá na caverna. O De Borne acaba eliminado também. E agora 3 contra 2. Porque o Dimas levou o Dandeus. Que estava entrando ali pela caverna também. A C4 ainda está lá pelo meio com o King. O King está esperto nesse avanço do Mish. O Dimas leva também o Ramon ali no bombsite da A. E agora o King contra 3. Já foi avistado. Vai ficar complicado para ele. Vai ser pressionado. E o Mish garante aí o sétimo round da equipe CT. E vai jogar a Demônio em mais um round forçado. Seria um round econômico. Mas se a gente conhece bem a Demônio. A gente sabe que não tem essa para eles. Eles vão forçar tudo. A GC informa que sua partida está liberada. Siga as regras e tenha um bom jogo. E a outra partida está liberada lá da Liga Pro. A gente tem que ficar esperto. Para ver a hora que vai começar a partida lá da Liga Profissional. Daqui a pouco vai falar de novo. A GC informa que sua partida está liberada. Siga as regras e tenha um bom jogo. É isso aí então galera. A GC informa que a partida lá está liberada da Liga Pro. Então vamos ver se a gente vai conseguir pegar essa partida até o fim. Ou se a gente vai ter que pular lá para a Liga Profissional que tem prioridade. Olha só agora o Deborn garantindo a eliminação. Vai ficando complicado para a equipe da Demônio. Dandeus garante uma kill ainda para cima do Felkizem. Vai garantir o plant da C4. Razeck não. Prefiro fazer o fake ali do plant. Sorte dele porque vinha uma Molotov na direção dele. Agora o Dimas garante a kill para cima do Razeck. Que garante também para cima do Dandeus. E vai colando aí a equipe da DMG no placar. Bom, vamos ver. Já pedi para o Champ ficar esperto aí na próxima partida. Para ver se a gente não perde aí o comecinho da Liga Profissional. E vamos acompanhar aqui então. Ver se a Demônio consegue fechar esse mapa a tempo. O Dimas que vem fazendo uma grande partida já garante a kill para cima do Razeck. O King responde e deixa o Meath bem meado, mas acaba eliminado. O Meath vai levar mais um jogador. O Slot leva o Ramon ali de dentro do bomb. E vai cair a casa para a Demônio mais uma vez. Que nessa de forçar em todo round. Não consegue fazer um round bom aí de TR para fechar esse mapa. E vão aí para mais um round forçado. Vamos ver agora esse 25º round. Mais uma vez um round forçado aqui. O Ramon vai para cima do janelão. O Dimas já está esperto. Vai ser eliminado. Não! Garante aí a kill porque o Dimas perdeu aí um tiro que ele estava cravado. O Razeck chega para eliminar o Deborn aqui pela Liga. E agora sim o round começa muito bom para a equipe da Demônio. O Meath responde para cima do King. 4 contra 3. Tem um jogador meado para cada lado. Olha só o Skuleja avançando pela base CT. Mas acaba eliminado na sequência. Agora traz para o 2x2 novamente. O Felcus eliminado agora pelo Dandeus. E é só o Meath contra 2. O Razeck está praticamente morto com 6 de vida. Um sopro, um peteleco. Mata ali o jogador. E agora ele vai ter que trabalhar esse retake sozinho contra 2. C4 já plantado. Ele não sabe da posição de ninguém. Na verdade ele tem uma informação que tem algum jogador pela CT. Já levou o Razeck que estava mais meado. Vai eliminar também o Dandeus. E não vai ser ainda que a Demônio... Não vai ser agora que a Demônio vai garantir esse mapa 16 a 10 para a DMG. E o que é isso, hein? A Demônio que estava sem respeito nenhum aí no primeiro... No primeiro half. Vai tomando aí... Também não estão respeitando muito porque não fizeram um eco até agora, né? Mas, independente disso, a Massive Damage vem garantindo um round após o outro. Todos os rounds são muito disputados. Mas a equipe CT vai levando vantagem. Vamos ver aqui agora esse 26º round. O Dimas garante aqui o já para cima do Razeck. E o King responde para cima do The Borne. Agora o Skullage vai ser eliminado pelo slot. Mas o Ramon estava por ali para responder. E agora o Bomb Site está praticamente livre. Só o Dimas que está marcando aqui da Jungle. E tem um caminho livre para garantir o plant da C4. Smoke aqui para tirar o Dimas de posição. Mas ele vem tentando buscar aqui uma frestinha nessa Smoke. E chegando pela base CT já o Felkzen. Que vai pegar o King ali que estava tentando implantar C4. Garante eliminação. E agora vantagem para a equipe da DMG. Razeck caiu ali da partida pela equipe da Demônio. E vamos ver como é que vai trabalhar agora. 2x2. O Dandeus garante aquilo ali para cima do Felkzen. Caiu também o jogador aqui. O Mith caiu aqui também para a equipe da DMG. E agora é 2x1. Felkzen encontra dois novamente como estava no último round. Um jogador muito miado. E o outro com meia vida. Vamos ver como é que vai trabalhar agora o Felkzen. Tenta soltar o spray ali no varado para tentar levar o Ramon. Os jogadores da equipe da Demônio ficam ali só estrefando. Para tentar ganhar um pouquinho de tempo. Vai garantir a kill para cima do Ramon ali que estava em cima do Bomb. E vai ser eliminado pelo Dandeus. Agora sim a Demônio garante a kill. E garante aí esse ponto. Esse mapa. 16x10. Vitória para a equipe da Demônio aqui na liga principal. É isso aí galera. Vamos terminar essa... Tchau. Tchau.